Oi gente, aqui tá falando é a Laila e no vídeo de hoje é dia de novidades, novidades de Páscoa, exatamente, já tá chegando a Páscoa e eu lá já tô afim de já decidir o meu ovo da Páscoa. Então vamos lá mãe, pra gastar todos os seus dinheirinhos? A gente vai ver o que que tem de novidade no mercado, né Laila? Mas antes de começar esse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixar muito like no vídeo, ativar o sininho e notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Olha, a gente já tá aqui numa loja de chocolate e a gente quer ver todas as novidades, eu quero uma novidade esse ano, eu quero algo diferentasso. Algo diferente, a gente tá no shopping, né Laila? A gente tá no shopping, tem várias opções, então vamos ver, já tô vendo que tem um ovo gigante, isso é uma baita do meu. Meu Deus! Eu acho que eu já decidi no início do vídeo. Nossa enorme, quantos que 2kg, que top, nossa enorme. Tem ovinhos, Laila. Tem ovinhos cortados. É, eu acho que é desse que eu vou te deixar. Minha mãe vai deixar eu pegar esse aqui. Esse aqui, mas nem ovo, é. Nossa, bora ver o que que tem, olha, os ovos estão pra ali, ó, tem, tá vendo aqui, ó, nessa prateleira? Passa lá. Ah, aqui também, olha. Tem várias coisas, tipo, aqui tem um ovo... Castanha, doce de leite, crocante. Mas aqui é meio, é só tipo, o formato em si do ovo, mas tipo, é meio fino. Não é diferente desse, né? É diferente. Bora ver o que que tem de novidade aí tu mostra pra gente. Vamos ver. Gente, depois do chocolate, o mais importante é o brinde, né? A gente achou isso aqui, umas novidades aqui, então eu vou mostrar. Ó, esse aqui ano passado tinha, só que era uso, assim, os carinhogos. Esse aqui é só as pantufas, e a coisa mais bonitinha de pantufa. Vem as pantufas e o ovo vem aqui no meio, ó. Aham. Bem legal. Mas esse aqui é só tipo, chocolate, não é nada, nossa, recheado, essas coisas. Olha, tem esse aqui do Luitunes, que é a mochilinha da Lolo. Mostra bem a mochilinha, deixa eu ver. Ah, que linda. Que lindinha. Tem esse que é a mochilinha, sabe daqueles monstremes? Qual o nome desse? Ah, eu... É... Tu lembra o nome? Chocomonstro. Ah, tá. Eu lembro, tu lembra quando tinha uns capuzinhos, assim, pra ficar apertando, e as orelhinhas? Não, era o ícone, era a modinha da minha escola. Ó, tem esse aqui de unicônio, tem as minas super poderosas que vem com chaveiro. Chaveiro, que lindo. Qual é a tua? Eu sou. A docinha, a florzinha lindinha. Me bugou agora. Não, não é da docinha, não é da mina super poderosa, é da do Cartoon Network. Ah, é do Cartoon Network. Pode ser desses quatro. Pode ser dos três. Lucinhos, canhó, meninas super poderosas. Ou esse daqui, ou esse daqui. Johnny Bravo. Outro Johnny. Ou o Laboratório de Dexter. Hum, entendi. É bom que já vem fora, né? Tu pode escolher qual que tu quer. Exatamente. Ah, mas esse legal também seria surpresa, né? Olha, Laila, também o que eu vi que tem de novidade aqui nessa loja, são esses kits aqui, ó. Bom, bem lindo. Que lindo. Páscoa. Muito lindo. Olha o... Pra dar de presente. Feliz Páscoa. Esse vai ser o seu ovo de Páscoa. Esse vai ser o meu. Eu gostei. É. Então é isso. Vamos pra... Aqui nessa loja foi isso que a gente achou de novidade. Vamos pra próxima loja. Eu amei. Gente, outra loja aqui. Vamos ver o que tem de novidade. Até agora a gente tá caçando aqui pra achar umas chocolaterias, lojas de chocolate, assim, pra ver o mercado. Gente, pra mercado aqui nesse shopping também, Laila. Deve ter lá também. Deve ter coisa lá. Olha, essa loja aqui tá bem recheada já, né? Mano do céu. Eu amei todos aqui, tá? Eu tô olhando de pistache. Prestígio, que é um dos meus chocolates favoritos. Esse eu não queria muito de pistache, que no passado eu não peguei o de pistache. Novo. Ah, pistache não é uma coisa nova, mas eu acho... Não, mas tipo, essa loja aqui eu não tinha visto no passado. Olha aqui, ó. Romeu e Julieta, o favorito do Paulo. O Paulo ama tudo de Romeu e Julieta. Esse é meio a meio de gote branco. Meio a meio. Olha aqui, lolos, aquela da caixa de bombom. Sim. Acho que esse é novo, hein, Laila? Tipo, língua de gato. Língua de gato? Tinha, gatomia, né? É, porque é tipo assim, é numa outra loja, uma outra marca chama língua de gato, né? Essa aqui chama gatomia. E vocês sabem, eu não sei o que eu tô falando. Esse aqui, ó, 60% cacau. Esse de bom! Mousse de maracujá, deve ser muito bom. Tem cada um. Olha esse aqui, velho. Aqui são coelhinhos. Laila derrubando tudo, né? Como sempre. Destruindo a loja. Pelo amor de Deus. O que que tem pra cá? Aqui umas coisas infantis, mas não é ovo. Mas não é ovo. É, não é ovo. Não, não é ovo. Tem que ser ovo de Páscoa, Laila. Tem isso aqui pra meninos estilosos, entendeu? Meninos também estilosos. Olha só. Chocolate e uma bolsa. Uma bolsa, sim. Essa bolsa tá bem da hora. Gostei bastante. Bonitinha. Mas, tipo... Gostei, né? Tem um coisinho da Páscoa ali, mas é isso. Mas acho que é isso que tem, assim... Eu gostei das novidades dessa loja. Também gostei. Eu acho que o meu eu escolhi daqui. Não sei. Tô pensando. O meu eu escolhi daqui. Bora ver, né? Tem mais coisa pra ver por esse shopping. Vamos ali agora no Carrefour. Ó, bem aqui. Porque olha aqui, ó. Virando aqui as esquinas. Gente, calma aí. Aqui tem o WeCoff. Aqui tem o WeCoff. Quando vai vir o ovo de Páscoa? Eu acho que não vai ter o ovo de Páscoa na WeCoffa. Não, gente, tem o ovo de Páscoa que eu tava bombando. Tic-Toc que eu quero muito. Qual é? Ovo de Páscoa de sushi, de Hot Hot. Vamos ver o que a gente acha aqui no mercado. Aila, eu acho que esse ano foi o ano que começou a vender o ovo de Páscoa mais cedo. Porque a gente pensou em Fevereiro. Antes do Carnaval, eu já havia tinha visto o ovo de Páscoa em alguns supermercados. E a gente vai fazendo vídeo de ovo de Páscoa quando chegando mais perto, né? Pra ver. Vai lançando mais coisa também. Olha, já tô vendo ali, ó. Pra ali já tem ovo. Acho que tem ovo de Páscoa bem na frente. Vamos lá. Aqui que começa. Esse aqui não é muito novidade, mas... É, a gente tá procurando novidade. Procurando novidade. Mas, ó, de sempre não pode faltar um bom ferreiro, né? Ter o roché, é muito bom. Eu já pedi um ovo desse. É muito bom. É muito bom. É muito bom. Bora procurar o que que é novidade. Aqui, isso aqui não é novidade, não. Isso aí você já... Tipo, os brinches podem até variar, mais ou menos, né? Mas tem o ovo que eu acho chocolate bom. Tu acha? Tu gosta de Kinder Ovo? Eu acho engraçado. Não, eu acho muito bom. Eu acho saboroso. Eu acho meio gorduroso esse... Minha mãe, ela gosta de coisa tipo... Ela não aceita qualquer coisa. Mas fina. Chocolate, chocolate. Vamos ver o que que tem aqui. Olha, Layla, isso aqui não é ovo, mas eu acho que é uma novidade. Uma caixa que vem só de valsa... Não, é novidade. Não é, não? Eu não tinha visto. A mamãe não se atenda nas novidades chocolatudas. Ah, eu não tinha visto. Aqui tem ovo de Páscoa da Barbie, do Batman. Não é novidade que isso aqui eu vi ano passado. É, Barbie todo ano tem. Pode ser que mude o brinde. Será que o brinde é diferente, Layla? Ó, vem uma Barbie bailarina, esse. Você pode me dar esse aqui, ó. Aqui vem, olha o tamanho, gente, que vem aqui. Com certeza. Pode me dar esse aqui, tem mais coisa pra lá, ó. Galera, a gente tava olhando aqui e a gente não viu muita novidade, assim. Nessa marca aqui de chocolate, né? É, nessa... Tipo, olha aqui. Tem bastante, mas a gente viu tudo isso aqui ano passado, nos outros anos. Mas olha, Layla, Tortuguita sempre vem fone de ouvido. Não pode faltar, né? E esse fone de ouvido tá diferente, é o novo? Eu lembro da minha época de... Biquitita? Biquitita, que eu pedia só pra ter o fone de ouvido. Que eu não tinha fone de ouvido. E era uma tartaruga. E era uma tartaruga que vem aqui, esse aqui, ó. Ah, eu achei que tá bonito, tá bem moderno. Esse tá bonito, mas eu preferia uma tartaruga. Digitamente. Olha aqui, ó, o que que tem aqui do Authentic Gaming. Já tinha. Do Lucas Neto. Ah, tem Free Fire, eu não lembro. Eu não lembro de ter. Free Fire, ano passado eu não lembro de ter. Eu também não lembro. E é uma caneca? Cadê? Aqui, ó. O macho do Free Fire aí, tá aí, ó. Free Fire. E é uma caneca legal, olha. Legal. Boa. Apesar de eu ser Fortnite forever. Não, não, mas... Ó, meu papai tá vindo da macho do urso. O que é pra você? Você quer esse, Paulo? Da macho do urso? Da macho do urso. Aqui, o Authentic vem o que dentro? O bonequinho dele. Se eu fosse menor, eu ia pirar. A Layla, quando eu era menorzinha, era muito fã do Authentic. Muito fã. Tá, Layla, eu acho que tem outras marcas. Bora olhar mais lá pra frente, que eu acho que tem um outro setor de ovo de Páscoa. Ah, eu gosto desse aqui, nunca falo. Esse aqui já tinha ano passado. Mas esse aqui... De Oreo e de avelã. Tenho muita curiosidade de experimentar esse aqui, que eu não comprei esse aqui ano passado. Acabou mudando, não foi? Eu fui mudando depois. É, parecido, mas uma vibe mais com o creme. Esse aqui não é novidade, não, né? Que eu acho que eu já tinha ano passado. De Fini. Não, eu não lembro dele. Ó, com recheio de Fini. Eu não lembro. Eu vi um que tinha de bananinha. Esse eu me lembro, de Havana. Eu não lembro desse aqui, não. Eu vi um que tinha de bananinha. Layla é louca por Fini. Se tiver um de dentadura... Ó, me esquece. Esquece, me esquece. Esse aqui é o que, olha? É chocolate branco com limão siciliano, recheio de doce de leite. Nossa, você tá me dando água na boca. Gente, eu amo coisa de limão. Eu gosto de doce de leite. A Layla aprendeu a gostar de coisa de limão também. Olha aqui, do Smurfs. Do Smurfs. Baby Alive, Layla. Tinha esse? Não. Gente, eu lembro da Baby Alive da Layla. Era muito fofinha. É um copo. É um copo que vem da Baby Alive. E um ovinho pequenininho. Sim. Ah, tá. Também tem show da Luna, é. É, show da Luna. Eu lembro de ter ano passado. Por favor, não quebre os ovos. Porque a gente ainda não decidiu qual que vai comprar. Se não, tu vai comprar o quebrado. Ó, tem esse mini ovo dos leitunos. Deve ser de surpresinha. Tá. Então, acho que... Lá na frente tem outro setor. Vamos lá. Aqui tem uns ovos. Aqui tem alguns ovos, mas o setor da Lacta, que a gente já viu do outro lado, né? É, ouro branco. É, diamante negro. Negro. Nada demais. Olha aqui, Layla. Vem aqui. Aqui? Hum, novinhos. Mas são os mesmos que tinha lá? É, não. É sim. São os mesmos que tinha. Lá não era a Galacta. Era sim, mãe. Tinha do Crunchy, tinha da Nestlé. Ó, o Prestígio. Ah, esse eu não tinha visto. Mas é diferente daquela loja. Daquela loja eu acho que é bem recheado dentro. Vai ter que ser só o ovinho só com o bombom dentro. É. Ó, tem esse daqui da Serenate. Como é serenate? Essa não é novidade. É, tem da Talento. É, mas é isso. Vamos procurar outras lojas aqui no shopping? Vou. Porque aí acho que a gente vai achar outras novidades. Layla. Oi. Se tivesse um ovo de Páscoa da Bacio Delate. Só uma ovinha assim, um chocolate assim gostoso. Aí cheio de sorvete dentro. Ia ser muito bom. Façam isso. Façam isso, Bacio. Ah, se você tá vendo esse vídeo. Vamos procurar. Vamos procurar ovo de Páscoa. Aí, Layla. Mais uma loja. Olha esse aqui. Esse aqui eu tive da minha mãe. É, esse que eu gosto. Ovo Nut. Ó. Esse chocolate assim, é chocolate mesmo. Não tem quase... Olha esse aqui. Não é nada. Esse é panetinho. É um tipo... Um panetone. É tipo um panetone. De Páscoa. Tem esse aqui, ó. Ó, um ovão com vários ovinhos. É um ovão com vários trubos, assim. Aham. Aqui. Isso é bom. Formato de ovo. É, mas é um ovo mais achatado. Igual da outra loja, ó lá. Tipo, aqui é mais bombom, essas coisas. Olha, uma cubinha de ovos. Ai, eu amei. Amei, amei. Olha aqui, uma cenourita. Uma cenourita. Vamos ver. Que coisa normal mesmo. É, bora ver aqui. Coelhinhos. Coelhinhos com ovo do lado. Olha esse aqui que fofo. Tá lindo. Olha isso aqui, é lindo pra dar de presente. Um baldinho com coelho. É isso. Olha, maleta. Uma maleta super bonitinha. Aqui o coelhinho. Gostei. É isso. Tem aqui nessa loja. Gente, olha esse lugar aqui. Tudo é futurístico, né? Mas tem ovo de chocolate. É isso que importa. Ó, tem ovo de chocolate aqui, mas o que importa é os ovos. Olha, ovo de páscoa branco com cookies and cream. Branco com cookies and cream. Não, não. Esse é preto. Esse é branco. Gente, cheio de marshmallow. Será que é cheio desse jeito? Eu espero que seja. Que grossão. Ó, aqui de... É... Avelã. Eu acho que essa loja aqui, ela é tipo pra diabético, coisas que... Que bizarroça que você tá. Bom, bom, saudável. Bom, é saudável. Mamãe, tá... É dessas. Esse aqui é de cookies. Deve ser bom. Ah, mas aqui é ovo. Os ovos são esses. E é tudo zero adição de açúcar, tá? Galera, chegamos aqui, é numa bem famosa. Vamos ver se tem ovo de páscoa. Esse aqui tem, mas vamos ver a novidade se tem. Lá, lá. Esse cookiezinho parece um... Um cookie mesmo, assim, artesanal. É um cookie, ó. Será que tem cookies artesanais dentro? Será que é a massa de cookie? É que é massa de cookie mesmo. Nossa, essa coisa é muito bom. Muito bom. Esse é a língua de gato. Esse aqui é tudo... Ah, é língua de gato mesmo. Ó, tá vendo? Ó, o branco, cookies and cream e o tradicional. E o tradicional língua de gueto. Agora eu tô na curiosidade de Mário Zobos, como funciona, gente. Vamos ver, ó. A gente tem novidade. A gente tem novidade. O ligato, normalmente, né? Ó. Tem do cookie fupan. Ah, cookie fupan, uma ao leite. Ai, esse é muito bonitinho. É uma almofada, né? É. Da bandinha. Da bandinha. Novidade. Novidade. Vem a ronca. Nossa, não. Terrorizante. Eu não teria isso no meu quarto, não. Ó, olha esse aqui. É, isso é bom, hein? Real. Tinha grandão. Tem de pistache. Mas eu acho que esse aqui é meio... É, no outro lá. Tem aquele recheador. Olha, no outro lá. Mas, ó, eu achei mais confortativo. Achei mais atrativo. Bem. Ó, meu delícia. Esse aqui, lá, é metade branco, metade preto. Tem pistache. Mas eu acho que é só... Não é creme de pistache, são as nozes. É, as nozinhas, essas coisas. Ah, e aqui não é mais ovo de pastas. É isso. Foi isso que a gente viu na famosa. Aqui, ó. E a gente tentando procurar, mas acho que foi isso. Tem aquele ali, ó. Tem lá em cima. Tem esse aqui. Eu não sei se vocês sabem que, às vezes, vocês sabem mais do que a gente, né? Às vezes a gente é meio desligada. Gente, andando pelo shopping, a gente não encontrou mais nada. Acho que foi isso. Acho que foi isso. Mas a gente encontrou bastante coisa, hein? A gente encontrou bastante coisa pra ser fevereiro, tá ligando? E ainda falta março e depois é abrimos. É, eu tenho esse qual eu escolheria. Para quem desse, desse, dessa nossa volta, desse... Eu também. Eu também. É, acho que eu também. Não sei. Eu queria, tipo, ver mais coisas. Tipo, alguma coisa mais diferente. É. Tipo, eu até agora escolheria o de pistache da que a gente viu lá. Ou de mousse de maracujá. Ah, de mousse de maracujá. Eu escolheria esse. Ah, então tem tipo de litíquio que era o de mousse de maracujá que eu ia escolher. Não! E você? A da macho do urso, né? Eu não sei. Olha, eu gostei muito daquela... Como é o Julieta? É esse mesmo! Presta atenção que o nosso favorito foi de uma única loja. Essa loja aí, tá? Foi boa. Acho que essa loja aqui vai bombar esse ano no... No TikTok. No TikTok, aqui na Páscoa. Ano passado, quem bombou muito foi a Cacau Show. Com ovo de pistache. Ano passado, a Cacau Show bombou muito. Mas eu tô achando que essa loja... Qual é essa loja? É, a Brasil Cacau. Eu acho que a Brasil Cacau vai bombar esse ano na Páscoa. Tá bom. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever no canal. Não deixa muito like nesse vídeo. E ativar o sininho. Não esquece de se inscrever pra não perder nenhum vídeo novo. Então, beijos. A gente se vê em mais vídeos de Páscoa. Tchau! Tchau!